E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui de novo um torneio, oi. Agora é o combate contra... A primeira Rainbow. Vamo lá, vamo trocar aqui os goleiros. Deixa esse mesmo. Deixa essa equipe mesmo. Coloca onde você quiser. Vamo lá, vamo jogar aqui com o Super 11. Vamo lá galera, jogar com o Super 11 aqui, né? Primeira Rainbow contra a Inazuma Japã aqui, né? Primeira Rainbow contra a Inazuma Japã aqui, né? Primeira Rainbow contra o New Rainbow, que é o meu time aqui. Eita, o primeiro rapã. Eita, pegaram a bola. Eita porra, pegaram a bola. Não, não! Pode, goleiro! Sai, goleiro! Parece que eu tomei no cu, viu? Eita, pegaram a bola. Eita, pegaram a bola. Muito bom! O que é isso? Eita! Olha até a griga que o Kuramaço tem! Até a griga que ele se viu lá na Saga do Danas Mojá do Japão! É minha! Eita caralho! Vai moleque! Obrigado pela bola, vocês não tais gente! Que é luchinho! Tais! Pega! 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 Cara, cara, esse é o primeiro Reimo, tá forte. Cara, o sobra que não é um jogador tão bom assim, tá mandando bem pra caralho, velho. Ih, jogou. Ô, é fim do primeiro tempo, hein. Caraca, o jogo tá bem acirradinho, cara. Tô gostando, ninguém chutou a goa ainda. Vamos lá, galha e desce, eu vou dar onde eu vou. Onde eu vou. Ah, velho. Ah, velho. Se eu pegar a voz, eu não vou matar outro pra fora. Boa. Desce, desce. Galha e desce. Opa, consegui chutar. Opa. 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 CRASH! Colou seu guarde! Colou seu guarde! Nossa! Passaram! Vamos lá! O que é que é que é? Aeron! Uu! Acabou! Ganhamos, galera! Agora vem quem vai passar, né? Ai, bom jogador, eu só me entendo de fumo muito rápido, velho. Aprendi um caso de Speed Plus aqui. Segundo round, ok. Valeu, amigo. Caraca, o Kut perdeu! É, também é o nível mais baixo, por isso que perdeu. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ah, na verdade não é oitava de finais, é, já é quartas de finais. Então eu vou ter que mudar o título. Um, dois, três, quatro. É, eu vou ter que mudar o título do outro vídeo pra quartas, esse e esse pra semi. Então, falou, galera.